Música Olá, muito bom dia! São 10 horas em Manaus. Começa agora o Boletim Tempo desta terça-feira. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. Daqui a pouco inicia o julgamento do primeiro processo da Operação Alcateia relacionada a uma série de homicídios ocorridos em Manaus em julho de 2015. Meixa Piama tem os detalhes. Pois é, isso mesmo, o terceiro tribunal do júri da comarca de Manaus começa a julgar hoje, terça-feira, o primeiro processo da Operação Alcateia que tem como réus civis e policiais militares que são acusados de vários homicídios que ocorreram aqui em Manaus em vários bairros. começaram a partir da madrugada do dia 18 de julho de 2015. Segundo denúncias do Ministério Público do Amazonas, esses homicídios aconteceram para vingar a morte do sargento Afonso Camacho que ocorreu no dia 17 de julho de 2015, lá no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. O julgamento está previsto para mais tarde e todas as pessoas que vão participar não poderão entrar nem com câmeras digitais e nem com celulares. Elas passaram por uma revista tanto dos policiais militares quanto do detector de metais. Todas as informações e novidades a gente traz durante as nossas programações. Eu volto com você. Começa hoje também a votação do texto da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. Uma pesquisa apontou que muita gente é favorável à reforma. A pesquisa mostra que 56% dos cidadãos brasileiros são favoráveis às mudanças. Desses, 26% concordam totalmente com a reforma. Os demais 30% são a favor, mesmo sem concordar totalmente com a reforma proposta pelo governo. Em Manaus, as opiniões se dividem. Eu acho que tem que ser votado urgente, né, porque é uma coisa que está dando polêmica. E é uma coisa muito delicada porque vai mexer muito com os salários de cargo alto, né, os políticos. Estava melhor, né, do jeito que estava, porque eu acho que igualar não seria bom, não. Os mais preocupados são aqueles contribuintes que estão perto de se aposentar e que devem ser incluídos na chamada regra de transição. A idade mínima para que trabalhadores do setor privado segurados pelo INSS possam pedir aposentadoria será de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. A cada seis meses, a partir da aprovação da reforma, as idades mínimas subirão até a meta ser atingida. Para aqueles que estão próximos de se aposentar por tempo de serviço, as regras atuais poderão ser usadas, ou seja, 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Nesse caso, será preciso pagar um pedágio de 50% do tempo restante para aposentadoria. Por exemplo, se o trabalhador estiver há um ano de se aposentar, será necessário trabalhar mais seis meses como pedágio. Se estiver há dois anos, precisará trabalhar mais um. Se o trabalhador escolher se aposentar pelo sistema de pontos, sua idade será somada ao tempo de contribuição. A pontuação atual é de 86 para mulheres e de 96 para os homens. Este servidor público tem 57 anos. Ele dedicou os últimos 36 ao trabalho, mas será que adiar a aposentadoria. Quem é do regime da Previdência vai pagar só 50% do que falta. Quem é do RJU, que é federal, é outro regime, vai pagar 100%. Para ter direito ao teto da aposentadoria do INSS, será preciso contar com 40 anos de contribuição. A regra valerá para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Policiais terão a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres e contribuição mínima de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Já os trabalhadores rurais terão de contribuir por pelo menos 20 anos, mas a idade mínima será de 60 para homens e mulheres. Nós conseguimos preservar os setores mais sensíveis da sociedade, trabalhadores rurais, idosos e deficientes de baixa renda, professores. Tiramos estados e municípios que não sofrem pressão de policiais militares, de professores. Esse debate deve voltar no plenário, mas por enquanto está fora. Então a proposta foi calibrada e ela consegue garantir uma economia fiscal importante para o país e ao mesmo tempo preservar os setores mais humildes da sociedade. A reforma da Previdência será lida e discutida no plenário da Câmara a partir desta terça-feira. O texto precisa da aprovação de pelo menos 308 deputados. Se aprovada, a matéria segue para o Congresso Nacional, onde precisa do voto favorável de 49 senadores para finalmente seguir para a sanção presidencial. Deputado federal pelo Amazonas, Sidney Leite é contra a manutenção de privilégios de altos salários. Sou favorável que todos ganhem o teto da Previdência do Regime Geral, seja político, seja quem for. Não dá. Não dá para uma grande massa de trabalhadores ganhar um salário mínimo em detrimento de uma pequena minoria que ganha 40, 50, 80 mil reais. 200 famílias de baixa renda e de duas instituições sociais ganharam ontem o direito à isenção de taxas municipais para construírem habitações. Mais de 600 famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades estiveram presentes no auditório da Prefeitura de Manaus para acompanhar a assinatura dos termos de isenção de taxas. Nós fizemos essa, abrimos mão dessa cobrança por entender que se o projeto nasceu com um fim social, o projeto tem que ser social até o fim. E para ser social até o fim, ele deve inclusive contemplar essas isenções de impostos que são tão boas, valem tanto para quem tem pouquinho ali e valoriza muito o teto que ganhou e não tem agora que se preocupar com atraso de IPTU, atraso de alvará, nada disso, tudo isento. E é uma ajuda que a gente faz graças ao equilíbrio financeiro que o Manaus construiu para poder fazer exatamente coisas como esta. As famílias beneficiadas possuem renda mensal de até três salários mínimos. Duas instituições sociais foram contempladas para construírem as habitações. Vão ser construídas 160 unidades habitacionais pelo movimento Amigos da Zona Norte, no bairro Santa Etelvina, e cerca de 500 unidades no bairro Tarumã pelo Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas. As entidades são credenciadas junto ao governo federal no Ministério de Desenvolvimento Regional e a partir do momento que eles são credenciados, a prefeitura vai incentivá-los, vai ajudá-los a construir. O programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi criado em 2009 e já beneficiou milhares de famílias manauaras. São 10 horas e 8 minutos, a gente vai para um breve intervalo no próximo bloco, sem oportunidade de emprego, em Manaus, um grupo de venezuelanos encontraram na música uma forma de passar por cima das dificuldades. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti